E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Canavulatec E galera, acabou de sair aqui, até dei uma olhada o iOS 16.1.2, acho que dá aí pra vocês verem E minha expectativa é que essa atualização corrija um monte de bug trazido do iOS 16 Sério galera, eu uso o iPhone desde 2020 e eu nunca vi um iOS trazer tantos bugs que nem esse iOS 16 Cara, tá demais, tem aquele bug da tela que por exemplo no 16.1.1 resolveu pra mim Pra outras pessoas já não resolveu, tá certo? Então vale sempre a pena você atualizar E pra tá ocorrendo várias atualizações assim, iOS 16.1, iOS 16.1.2, 1.1 É porque a Apple realmente tá sabendo desse monte de bugs e tá tentando correr atrás do prejuízo O bacana é isso, né? Essa questão de atualizações da Apple Ela sempre manda atualização, se aparecer um problema, ela manda Outra coisa também que, cara, tá me chateando demais São alguns bugs específicos que eu vou te falar hoje E eu espero que você também comente aqui se esses bugs estão acontecendo com você também Já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Sapeca a vinheta Bem galera, eu ainda não atualizei o meu iPhone 11, tá certo? Eu vou primeiro mostrar aqui pra vocês alguns bugs que estão ocorrendo Alguns não vão acontecer aqui, tá certo? Porque é assim, bug é desse jeito Tem hora que acontece, tem hora que não Mas vou tentar explicar aqui pra vocês, certo? O primeiro deles que eu vou relatar pra vocês é aqui no teclado Swift Key Ó, tá vendo? Ele tá dando essas piscadas Eu não sei se a gravação de tela vai pegar isso, eu espero que sim Mas ó, ele fica piscando Parou agora, ó Deixa eu voltar aqui, vou abrir uma outra nota aqui Vou colocar aqui alguma coisa, beleza Vou começar a digitar aqui, ó Certo? E aí você tá digitando aqui de boa E aí de repente ele para de digitar como se ele quisesse trocar de teclado Cara, tá muito chato isso daqui Isso daqui já acontecia no iPhone 11 da minha mulher E começou a acontecer e tá com um ou dois dias aqui no meu Aquele bug lá da tela que não voltava mais Ele parou de acontecer no iOS 6.1.1 Mas algumas outras pessoas relataram que não, não parou E outra coisa também com relação ao teclado Às vezes eu vou digitar, por exemplo, alguma coisa aqui, ó E aí o teclado ele diminui de tamanho Ainda é um bug aí que eu falei pra vocês Ainda é aquele bug que eu acho que eu até falei em um vídeo Ainda tá acontecendo Mas o pior de todos, galera Que enche o meu saco, cara É aquela mensagem pop-up Perguntando se eu permito copiar e colar ou não É incrível, cara Eu entro no aplicativo Eu quero colar alguma coisa Ele pede permissão de novo Isso se torna muito chato Porque, por exemplo Eu trabalho com o smartphone E aí eu coloco os links, tá certo? Com os cupons no grupo do WhatsApp Só que eu componho eles aqui no Notas E aí acontece isso, cara Toda vez que eu entro no app E vou colar Ele pergunta a mesma coisa Aí eu até ensinei vocês em outro vídeo, né Pra, por exemplo Deixar Copiar e colar E ficar nas configurações Só que essa opção Ela não tá habilitada pra todos os aplicativos Isso acontece muito no aplicativo Notas Daí eu vou lá no Notas, ó Aqui através das configurações Vou voltar aqui Vamos lá no Notas Tá aqui o Notas, ó Eu vou clicar E, como você pode ver Não tem a opção, ó De copiar e colar, cara Automaticamente, ó Tá vendo, ó Não tem essa opção aqui Ainda bem que outros apps tem Por exemplo, o Banco Inter Eu já identifiquei que tem Pronto, essa opção aqui, ó Colar de outros aplicativos Eu queria que isso daqui Tivesse também em outros aplicativos Será que vai chegar aqui no iOS 6.1.2 Eu não sei Eu vou aqui, ó Na parte de atualizações Pra vocês verem aqui o Change Log O Change Log diz aqui Que corrijam alguns bugs, tá certo? Algumas melhorias no iPhone E melhorou aqui a compatibilidade com rede sem fio E aqui tem algumas informações pro iPhone 14 e 14 Pro Espero que essa atualização melhore o aparelho Porque tá um saco Se você for olhar os outros vídeos que eu gravei Sobre os bugs do iOS 16 Tem várias pessoas relatando que tem iPhone travando A tela dá aquela congelada Como eu já mostrei aqui pra vocês Sinceramente, galera Desde quando eu uso o iPhone No caso, o iPhone 11 Eu nunca tive, assim Tanta raiva Desses bugs, cara, sabe? Começa a incomodar É uma coisa que começa a incomodar Não sei com você Mas comigo começa a me incomodar Dá pra usar o aparelho de boa Ele ainda é rápido e tudo Mas é uma coisa que, cara Não era pra ter Não era pra acontecer, tá certo? A Apple tá correndo atrás aí do prejuízo Vamos esperar e ver se realmente isso vai resolver É importante que você comente aqui Alguns bugs que você tá tendo Pra compartilhamento mesmo E fazer com que a empresa fique sabendo disso Se ela tá lançando essas atualizações aí É porque tem muita gente reclamando Me segue no Insta Se você quiser falar por lá Tá certo? Arroba o Vilatec Por lá você tem novidades do canal em primeira mão E também você pode me fazer uma pergunta Sobre tecnologia Eu te respondo mais rápido que eu puder Pra economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!